Vídeo de hoje no Rods Online a gente vai falar sobre Creatures of the Night do Kiss. Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não conhecia o canal, eu vou pedir pra você se inscrever, pra você que já é da casa, muito obrigado por mais uma visita. Vou pedir pra vocês deixarem aquele bom e velho like maroto. E hoje a gente vai falar sobre o Creatures of the Night, décimo álbum de estúdio do Kiss, que agora em outubro de 2024, completando 42 anos, álbum esse lançado em 1982. Creatures of the Night foi lançado numa fase muito conturbada do Kiss. O Kiss estava em decadência nos Estados Unidos e eles tinham a expectativa de produzir, de lançar o álbum mais pesado da sua carreira até então. Fato que foi alcançado com sucesso, afinal de contas o Creatures of the Night, ele é conhecido até hoje como um dos álbuns mais pesados da carreira do Kiss. A questão é, Ace Frehley tinha abandonado a banda em junho do mesmo ano, em junho de 82, por questões contratuais, por esse motivo, o Ace Frehley aparece na capa do Creatures of the Night, participou de algumas ações promocionais, porém, não compôs nada para o disco e nem gravou. Esse disco, inclusive, ele teve a participação de vários guitarristas, entre eles o Vinnie Vincent, que acabou pegando aí o posto de guitarrista titular, oficial do Kiss. A saída dele só foi oficializada em dezembro do mesmo ano, mas o Ace Frehley não teve participação nenhuma. E o Vinnie Vincent, que provavelmente já era do metier ali da banda, acabou pegando essa vaga. E aí, como a gente bem sabe, acabou gravando também, teve uma grande participação no Lick It Up, que foi o álbum seguinte, e aí fez a turnê do Creatures of the Night, fez a turnê do Lick It Up, e acabou saindo da banda aí depois de desavenças, principalmente com o Paul Stanley. O Kiss tinha uma expectativa muito grande em cima do Creatures of the Night, e apesar das críticas positivas, o álbum não foi bem de vendas. Inclusive, ele só chegou a disco de ouro em 1994, alcançando aí 500 mil cópias vendidas, ou seja, 12 anos depois, né? Porém, o Creatures of the Night, ele tem um desempenho muito positivo aqui no Brasil, ele é um dos álbuns mais queridos do público brasileiro, isso tem uma explicação muito clara. O Kiss fez a primeira turnê brasileira em 1983, tocando no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte e em São Paulo. Porra, públicos gigantescos. Então, isso acabou ocasionando um boom no Creatures of the Night, que rendeu a banda um disco de ouro aqui no Brasil, vendendo 120 mil cópias, e fazendo com o Creatures of the Night, se tornasse um dos álbuns queridinhos do público brasileiro. Só uma curiosidade, eu participei do Kiss Cruise em 2015, e estava no primeiro dia, estava com uma camisa do Creatures of the Night, e a camisa chama muita atenção dos fãs gringos. Eles curtem o álbum também, mas não é nem de longe um dos álbuns preferidos da maioria dos gringos. E aí a camisa do Creatures of the Night chamava muita atenção deles, eles perguntavam como é que eu tinha conseguido a camisa, se eu queria trocar e tal. Então, eu achei esse fato muito interessante também, que ele, o Creatures of the Night, sabidamente, é um álbum de destaque aqui no Brasil, mas lá fora ele não tem tanta força assim. O álbum foi produzido pelo Paul Stanley, pelo Jimmy Simmons, e por um sujeito chamado Michael James Jackson. É isso aí. E teve participação também do Brian Adams, famoso Brian Adams. O Creatures of the Night rendeu três singles, a faixa título, a faixa killer, e a faixa I Love It So Loud, que foi uma das faixas que se propagou até o fim da carreira do Kiss, sendo tocada em praticamente todas as turnês, praticamente todos os shows, mais de 1.500 execuções. O álbum foi o último do Kiss pelo selo Casablanca Records, e ele foi dedicado a Neil Bogart. Se você pegar aqui no verso do disco, aqui embaixo, tem aqui, Neil Bogart, 1943, 1982, bem aqui embaixo, para você que tem o disco aí. Não sei se vai dar aqui, talvez não dê para ver, mas ele foi dedicado ao Neil Bogart. Está aqui. Outro detalhe interessante do Creatures of the Night é que em 1985 o disco foi relançado, e aí uma marmotagem da gravadora, que já tinha sido assumida, a Casablanca já tinha sido absorvida pela Poligrã, que foi essa versão aqui com o Bruce Kulick, que já fazia parte da banda, oficialmente. Então eles relançaram o disco com uma foto da banda sem maquiagem e com o Bruce Kulick, que a gente bem sabe não tocou no álbum. O Creatures of the Night, como eu já falei anteriormente, faz parte dos queridinhos dos fãs brasileiros, e está fácil no meu top 3 do Kiss. E eu quero saber de você, curte também o Creatures of the Night? Deixa aí nos comentários para mim o que você acha do álbum. Ele é considerado um divisor de águas aí na carreira do Kiss. Aproveita e deixa também a hashtag Creatures, para eu saber que você ficou até o final desse vídeo. Bom, galera, o vídeo de hoje é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Se você não é inscrito do canal, eu vou pedir para você se inscrever, vou pedir para vocês deixarem aquele bom e velho like maroto, e a gente se vê numa próxima oportunidade. Valeu, fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Souza